Odeu, odeu, teu pai 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 Odeu, teu pai Odeu, 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 teu pai Propiciado por ações desenvolvidas e leis aprovadas e sancionadas a partir de 2003 e aprofundadas em meu governo Odeu, 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 teu pai Odeu, odeu, teu pai Odeu, odeu, teu pai O golpe vai atingir, indistintamente, qualquer organização política progressista e democrática O golpe é contra os movimentos sociais e sindicais e contra os que lutam por direitos em todas as suas acepções Direito ao trabalho e à proteção de leis trabalhistas Direito a aposentadoria justa Direito à moradia e à terra Direito à educação, à saúde e à cultura Direito aos jovens de protagonizar em sua própria história Direito dos negros, dos indígenas, da população LGBT, das mulheres Direito de se manifestar sem ser definido O golpe é contra o povo e contra a nação O golpe é mistógeno, o golpe é homofóbico, o golpe é racista É a imposição da cultura da intolerância, do preconceito e da violência Peço às brasileiras e aos brasileiros que me ouço Falo aos mais de 54 milhões e meio de votos E pessoas que assumiram e consubstanciam esses votos Que os depositaram nas urnas Me aprovando pela segunda vez Para a presidência da República Federativa do Brasil Falo aos 110 milhões que participaram dessas eleições Que saíram de suas casas e que foram colocar o seu desejo O seu interesse e aquilo que aspiram para o Brasil Dentro da urna que endemassaram Falo principalmente aos brasileiros Que durante o meu governo superaram a miséria Realizaram o sonho da casa própria Começaram a receber atendimento médico Entraram na universidade e deixaram de ser invisíveis Aos olhos da nação Passando a ter direitos que sempre lhes foram negados A descrença e a mágoa que nos atingem em momentos como esse São péssimas conselheiras Não desistam da urna Ouçam bem Eles pensam que nos venceram Mas estão enganados Sei que todos nós vamos lutar Haverá contra eles A mais firme, cansável e enérgica oposição Que um governo golpista pode sofrer Repito Haverá contra eles Haverá contra eles A mais determinada oposição Que um governo golpista pode sofrer Quando o presidente Lula foi eleito pela primeira vez em 2003 Chegamos ao governo cantando juntos Que ninguém devia ter medo de ser feliz Que ninguém devia ter medo de ter esperança Porque muitas vezes nós, lutando, conseguiríamos conquistar essa esperança e transformá-la em realidade Por mais de 13 anos realizamos com sucesso um projeto que promoveu a maior inclusão social e redução de desigualdades da história de nosso país Essa história não acaba assim Estou certa que a interrupção desse processo pelo golpe de Estado não é definitiva Não voltaremos Apenas para satisfazer nossos desejos ou nossa vaidade Nós voltaremos Voltaremos para continuar nossa jornada rumo ao Brasil Em que o povo é soberano Espero que saibamos nos unirem em defesa de causas comuns a todos os progressistas Independentemente de filiação partidária ou posição política Proponho pelo termos todos juntos Contra o retrocesso Contra a agenda conservadora Contra a extinção de direitos Pela soberania nacional e pelo restabelecimento pleno da democracia Saio da presidência como empresa Sem ter incorrido em qualquer arte ilícito Sem ter traído qualquer de meus compromissos Com dignidade Carregando no peito o mesmo amor e admiração Pelas brasileiras e brasileiros E a mesma vontade de continuar lutando pelo Brasil Eu vivi a minha verdade Dei o melhor de minha capacidade Não fugi de minhas responsabilidades Me emocionei com sofrimento humano Me comovi na luta contra a miséria e a fome E combati a desigualdade Travei bons combates Perdi alguns Venci muitos E neste momento Me inspiro em Darcy Ribeiro para dizer Não gostaria Mais uma vez Não gostaria De estar no lugar dos que se julgam vencedores A história será implacável Implacável com eles Como já ou foi em décadas passadas As mulheres brasileiras Que me cobriram de flores e de carinho Peço que acreditem sempre que vocês podem As futuras gerações de brasileiras Saberão que na primeira vez Que uma mulher assumiu a presidência da república A presidência do Brasil O machismo e a misoginia mostraram suas feias faces Abrimos um caminho de mão única Em direção à igualdade de gênero Nada poderá nos fazer recuar Neste momento Não direi adeus a vocês Tenho certeza de que posso dizer até daqui a pouco Ou eu ou o povo Assumirão este processo Eu, a partir de agora Lutarei incansávelmente Para continuar a construir um Brasil melhor Tenho certeza Que outras que houve Assumirão no futuro Um papel que está baseado na eleição direta Na escolha direta dos governantes pelo povo Encerro compartilhando com vocês Um belíssimo alento do poeta Fusso Mayaposa Não estamos alegres, é certo Mas também, por que razão haveríamos de ficar tristes? O mar da história é agitado As ameaças e as guerras Haveremos de atravessadas Rompê-las ao meio Portando-as como uma trilha roca Um carinhoso abraço A todo o povo brasileiro As mulheres e aos homens do meu país E um abraço especial A todos os homens e mulheres que compartilham comigo A crença na democracia E um sonho da justiça Da justiça em todas as suas dimensões Salvação 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 Roqueta Colores rajas Dilma Claude Claude Jumas, 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 Jumas! Jumas, Jumas!